A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei, você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como eu sempre fui um perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou Fui eu Fui eu Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei Agora que isso tudo terminou E como eu sempre fui um perdedor No seu jogo de amor Ei Não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou E quem mais amou Fui eu Eu sei Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta e mentir Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Eu sei 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 Eu sei